Ei, será que pra falar de amor é preciso pedir licença? Talvez não, eu não sei o que você pensa, mas amor é algo pra se falar, fazer, gritar E eu vou sempre gritar pelo seu nome, pelo seu amor O meu amor por você é tão grande, e desde pequeno eu aprendi que o mais importante é saber amar E eu sei, claro que eu sei, eu sei porque te amo, eu te amo O sentimento que eu tenho de não ter você é que me consome Esse amor que eu tenho aqui no meu coração é todinho pra te dar E você, hein? Parece que não sei, parece que não vê, não quer, não liga Ah, que bobagem a minha Eu que cheguei a pensar que talvez um dia você pudesse me dar Amor, mas você não dá nada E mesmo assim eu te quero tanto E mesmo assim eu te amo tanto e te peço Por favor, ouça meu grito de amor Ai, 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 ai Eu grito seu nome Ai, 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 ai Esse amor me consome Eu preciso fazer Amor, amor, amor Amor com você Eu grito o seu nome Esse amor me consome Eu preciso fazer Amor, amor, amor Amor com você